Música Amigos do canal Por Aí Mogi das Cruzes, tudo bem? Hoje a gente vai dar um passeio em Sabauna Conhecer umas estradinhas de terra lá que tem por lá E quero ver se vai dar tudo certo aí E poder mostrar lugares bacanas que tem aqui na nossa região E segue a gente aí, vamos lá! Música 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 Música